Fala galera, aqui que tá falando o Elenilson, hoje vim trazer uma seleção de game RPG, se gostou, dê seu like, e se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, e de compartilhar com seus amigos, valeu galera, até o próximo vídeo. Fala galera, aqui que tá falando o Elenilson, hoje vim trazer uma seleção de game RPG, se gostou, dê seu like, e se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, e de compartilhar com seus amigos, valeu galera, até o próximo vídeo. Se inscrever e ativar o sininho. 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 Se inscrever e ativar o sininho.